Tô paga de quilo a mano, eu só pago em quilo mano De onde os gore vem, tá tudo morto, o que tu tá falando? Ele é só no tiro, pano, paco, bispa, cara, espanto pra família toda Quando encontrado no Rio Boiano Eu sei que tu nem sabe o meu nome, então tá me chamando pra quê? Olha toda essa merda tua volta, me fala que que vai adiantar fazer Tanto luta por nada, amolou o dente na faca, vista embaçada, pente na capa Foi tanto tiro que ficou difícil de contar na ata Pra acordar perdido em alto mar, e pra tu me alcançar vai ter Fazer mais que o dobro do que tu já faz Vere e nunca deixa fácil, tu vira aprendizado Eu sempre vou ser o motivo neles não ter paz Eu sempre vou ser o motivo neles não ter paz Eu sempre vou ser o motivo neles não ter paz Amém.